Mais rigor na punição a pichação de prédios públicos e privados e principalmente monumentos tombados. Uma lei distrital que entrou em vigor neste mês prevê multas pesadas e até cadeia para quem for flagrado praticando esse tipo de vandalismo na capital do país. O Museu Nacional no centro de Brasília já foi pichado várias vezes a exemplo de outros prédios públicos. O GDF pinta os edifícios e monumentos, mas as pichações se repetem. Após as últimas ações, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, sancionou no dia 5 deste mês uma lei que prevê multa de R$ 5 mil para quem pichar prédios públicos ou privados. Se a ação for em monumento ou bem tombado, pode chegar a R$ 10 mil. Em caso de reincidência, a multa será em dobro. Desde 1998, a pichação é considerada crime ambiental pelo Código Penal, com detenção que varia de três meses a um ano. Tratamento diferente passou a ser dado ao grafite, que não está sujeito a sanções desde que seja autorizado, explica este advogado. O grande diferencial entre a pichação e a grafitagem, para a lei, veja, que culturalmente são duas coisas extremamente diferentes. Mas para a legislação, o que vai definir entre o crime e o não crime, entre a manifestação artística e o crime, é a autorização de quem é o proprietário desse patrimônio particular, no caso do exemplo. As diferenças não estão só na lei. A pichação na entrada da garagem desta casa incomoda os moradores que convivem bem com o grafite que preserva essa parede da ação dos pichadores. Quando você manda pintar, no dia seguinte já amece pichado. Aí eu não adoto a pichação, eu não gosto, porque estraga a pintura que você gasta para fazer. Então eu prefiro fazer o grafite, porque aí ele permanece lá, do jeito que você manda fazer. Este grafiteiro de Brasília, que tem trabalhos também em vários estados e no exterior, acha que a lei não é o melhor caminho para tratar da pichação. Tem grafiteiros e grafiteiros. Existem grafiteiros que pintam de uma forma mais agressiva e existem grafiteiros que pintam de uma forma mais sutil, mais lúdica e mais delicada. Então é por isso que eu falo muito. Depende muito de quem pega o spray. Qual é o propósito da pessoa? Por isso que eu enxergo o problema entre a pichação no Brasil como algo da educação de base. Se você ensina as crianças, se você tem uma sociedade mais justa, igualitária, talvez não se refletisse no muro. É melhor você estudar a base do que punir, talvez, imediato.